Oi, pessoal! Tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer, normalmente, estar aqui com vocês hoje. E hoje eu estou aqui para falar a respeito das notícias do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Pessoal, nós não temos atendimento via YouTube, Instagram ou Facebook. O nosso atendimento é exclusivo via telefone, WhatsApp ou mesmo e-mail. Os e-mails, geralmente, sou eu que respondo. Vou explicar o motivo que nós não temos atendimento por YouTube ou Instagram, outros e-mails ou outras redes sociais. Aqui nós somos apenas duas pessoas. A Sandra que vende para vocês e eu que tiro dúvidas mais complexas. Então, tem dúvidas mais complexas, geralmente a Sandra anota ou me mostra o vídeo, ou me mostra o que a pessoa escreveu e eu tiro as dúvidas mais complexas. Dúvidas frequentes? Ela que responde. Só que, eu e Sandra, nós estamos casados já há quase 15 anos. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Eu trabalho na roça. Eu saio de madrugada e chego de noite. Então, não é toda hora que eu consigo responder vocês. Não adianta vocês ficarem estressados, nervosos, que o atendimento é feito de acordo que a gente vai recebendo os e-mails, o WhatsApp, coisa parecida. Nós não temos vendedor, tá? Nós não temos vendedor. Ou é a Sandra que é proprietária ou sou eu que sou proprietário. Ninguém mais vende, tá? Só nós mesmos. Já perguntaram isso aí para a gente várias vezes. Só eu e ela. Só que também tem um outro inconveniente. Nós não temos secretárias em casa. Ou seja, quem faz janta, quem faz almoço, quem faz café, quem leva as crianças para a escola, quem busca as crianças na escola é a Sandra. A Sandra é uma mulher multifuncional, vamos dizer assim. Ela literalmente é uma caçadora. Ou seja, tudo depende da gente. Então, se ela não responde vocês na hora ou eu não respondo, é porque alguma coisa a gente está fazendo. Então, deixe o seu recado que a gente responde à medida do possível. Para quem deixa recado no YouTube, eu só dou um joinha lá que eu li o que ele falou, mas eu não vou ficar escrevendo porque eu não tenho tempo para ficar escrevendo, porque são muitos e muitos comentários. E eu vou ser bem sincero com vocês aqui agora. Geralmente, nossos clientes são clientes acima de 40 anos. Essas pessoas, geralmente, eles ligam. Eles não ficam muito apegados a YouTube, Facebook e Instagram, não. Ele vê o vídeo no YouTube, ele pega o telefone e liga. Se a gente não atender, nós ligamos de volta, tá bom? Então, o que acontece? A gente não atender na hora, ou eu retorno ou a Sandra retorna. Então, pessoal, se você quer um atendimento bacana, você liga ou manda um recado no WhatsApp que a gente vai te atender conforme a gente tiver tempo. E se você tem muita pressa, liga e conversa com ela ou conversa comigo. Então, o nosso atendimento, geralmente, é para essas pessoas que ligam ou mandam o WhatsApp. YouTube, outro meio, outra rede social, ficamos devendo mesmo, até porque não temos tempo para isso. Eu trabalho fora, a Sandra trabalha em casa e ainda vende e ainda é dona. Então, tudo a gente tem que resolver entre as duas pessoas, entre eu e ela. Qualquer coisa além disso, não tem como a gente ajudar vocês. Então, paciência, tenha paciência ou liga, tá? É assim que nós fazemos o nosso atendimento há muitos anos, tá? Não é de hoje, não. Há muitos anos o nosso atendimento é assim. E eu acredito que não vai mudar porque a gente não confia em ninguém para vender ou para atender cliente, tá bom? Pessoal, deixa eu falar a respeito da Caçadora AP e a Caçadora Malvada. A Caçadora AP, ela já está sendo vendida desde novembro do ano passado. Não sobra, não sobra para fazer vídeo. Todas as vezes que a gente acha que vai sobrar uma carabina para fazer vídeo, não sobra. Deixa eu explicar o porquê. Nós não fabricamos cano. Não somos fabricantes de cano. Então, nós dependemos de outras pessoas para produzir esse cano e nos enviar. Às vezes demora, porque cano de 27 polegadas você não acha na esquina, não. Tá? Então, paciência para quem compra. Nós tivemos muitas vendas. E de acordo com o que a gente vai vendendo, a gente vai repondo o estoque. Mas a gente vende mais do que produz. Não sei se vocês estão entendendo. Graças a Deus, graças a Deus mesmo, eu confio muito nele, que sempre as pessoas têm paciência em esperar. Até por que eles têm paciência em esperar? Porque praticamente as Caçadoras AP são feitas sob encomenda, porque a gente não mantém o estoque. Então, a pessoa compra, espera um pouquinho, a gente pronta ela e manda. Compra, espera um pouco, montamos e enviamos para eles. E nesse percurso tudo, não sobra nenhuma para mim fazer vídeo para vocês. Então, quem deseja ter uma Caçadora AP tem que ter paciência. E para quem quer ver vídeo dela, tem que esperar uma ficar pronta para mim realmente fazer o vídeo. Não tem como fazer vídeo se eu não tiver para ver na mão, porque não sobra, vence todas, tá bom? Pessoal, a Caçadora Malvada, tá? A Malvada é uma caçadora que está sendo produzida, um protótipo, para chegar até a mim e que eu possa fazer um vídeo tirando todas as dúvidas para vocês. Essa carabina está sendo feita com muitas melhorias, muitos pormenores nela, para que não sejam feitas mais modificações. Ou seja, eu faço o vídeo e falo, ó, isso aqui é a carabina malvada, é isso que vocês vão receber, dessa maneira assim e assim assado, tá? Então, vocês têm que ter paciência, que enquanto ela não estiver pronta, do jeito que nós queremos, do jeito que a gente tem pensado na nossa cabeça, nós não vamos fazer vídeo, nem vamos mostrar como que ela está. Garanto para vocês que muita gente vai amar essa carabina, porque ela está sendo uma carabina feita para ter fácil manutenção nela, uma carabina para você ter fácil customização nela, é uma carabina que você consegue colocar qualquer tipo de cano e qualquer tipo de cilindro, então ela vai ter muito mais customização do que a carabina tradicional, tá? Você vai conseguir colocar muito mais coisa na malvada do que na carabina tradicional. Então, isso que a gente está procurando, isso que a gente está tentando chegar, e eu acredito que a gente vai chegar lá, e na hora que a gente chegar, a gente vai fazer o vídeo para vocês. Pessoal, vamos mandar um salve para os novos proprietários da Caçadora AP do mês de fevereiro, que já devem estar recebendo as suas Caçadoras AP. Vou falar todos os nomes aqui, mas sem falar o sobrenome, tá bom? Um grande abraço para o nosso amigo Alberto, para o nosso amigo Emir, o Jean Aires, o Kleber Luiz, o Hermes Gonçalves. O Hermes Gonçalves é o ganhador da Caçadora mais o compressor, e ele pagou a diferença e vai receber uma Caçadora AP. Ao Márcio Lima, ao Daniel da Silva, e o seu Elionésio. Bom, pessoal, muito obrigado por fazer parte da nossa família, da família Caçadora, e por ter escolhido a Caçadora AP, que com certeza vai te entregar precisão e potência. Tenho certeza absoluta. E qualquer dúvida, pode entrar aqui com a gente. E muito obrigado por fazer parte da nossa família Caçadora aqui. E um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto